Gente, o Jonathan fez as passes com os meninos daquele B.O. que deu aqui em casa que eu gravei pra vocês no último vídeo E agora eles tão comemorando, fazendo o que? Jogando truco! Presta atenção! Eles não viram o que eu tô gravando, eles não viram, e eu vou aprontar com eles, eu vou aprontar Matheus, coloca a câmera na minha cabeça que eu vou aprontar uma bonita com eles, peraí E agora eu vou mostrar pra vocês a bagunça, olha só a entrada da minha casa, que estava limpa e organizada Escuta o griteiro disso Matheus, parece que estão brigando O que que eu vou fazer? Eu vou esquentar, eu vou botar eles pra correr, eu vou botar ordem nessa bagaça de novo Eu vou esquentar uma água Ei! Ei! Dá pra gritar mais baixo se for possível isso? Ainda me ignora, filho da puta Ei! Eu vou gravar... Ei! Ô caralho! Eu vou gravar um vídeo agradando vocês, eu posso? Vou fazer um café pra vocês Pode ser? Pode ser, pode ser Então tá, beleza Ó! Nossa, olha a fogação! Meu! Eu vou gravar um vídeo, eu vou gravar esse vídeo, Matheus Você vai fazer um café mesmo? Vou! Eu vou! Peraí que eu vou fazer uma surpresa Peraí que eu vou fazer uma coisa Peraí, gente Se espiar, me pago Eles acham que eles vão ganhar cafezinho Eles acham que eles vão ganhar café Não entendi Eles vão ganhar um balde de água quente na cabeça Você tá doida? Tô Agora eles vão ver Meu Deus! Cadê aquela arma? Eles não vão botar ordem nesse bagulho Olha o trabuco Olha o trabuco Olha o trabuco Olha o trabuco Olha eles não botam ordem Esse é caro Ele não vai ficar com churinho Né? Calma, Caléo Calma, Caléo Calma, calma Calma, calma Vai, calma Vai, calma Vai lá Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eles não sabem o que eu espero eles Matheus, me ajudem Segura o trabuco Olha aí, eu não tenho Cacadinha Ó, água quente Calma, calma 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 Vou esquentar mais Ó, amor Deu? Com essa merda toda Com esse berreiro todo Que eu tenho que trabalhar Saco Vai mais pra rua Eu vou fazer um cafezinho pra vocês Ele vai levar na rua Já leva todas essas tranqueiras aqui pra rua ó Que a casa tá arrumada E vocês deixaram todas essas tranqueiras aqui ó Todas essas tranqueiras aqui ó Eu além de estar fazendo café Pra você, seu malcriado É porque essa porcaria Aqui tá sem pão pra essa merda Porque senão eu não ia dar tiro em vocês Bande folgado Mal sabem eles O que espera Agora eu vou mostrar Como que se resolve o problema Quer? Quer? Tá bom, né? A água tá quentinha? Nossa! Queimei os dedos Queimei Como é que é? Como é que é? Eu vou... Cadê meu chinelo? E daí, Matheus? Folgado, né? Vai, vai, vai Aqui, ó Vai embora daqui Vai, vai, vai jogar tudo lá na casa do caralho Vai, vai Vai, some daqui Some Vai, some Some Vamos, vamos Isso aí, neguinha Bota pra correr Bande folgado Aqui, ó Aqui, ó Leva essas tranqueiras Tudo fora Como é que se mostra? Como é que se bota em ordem, Matheus? Botei em ordem na parada Não botei? Agora eu vou trabalhar Eu tô tremendo Agora eu vou trabalhar Agora eu vou trabalhar Botei ordem no negócio Oxi Povo folgado do caramba Cara, são folgados Desaforados Cara, eu faço tudo que preciso, menino, tá? Eu trato eles muito bem Só que, tipo, eles não respeitam o meu horário de trabalho Aí o Jonathan fez as pazes Vem comemorar No horário que eu tenho que trabalhar E faz esses griteiros Mas ela fica pedindo as coisas na obrigação É Aí agora vai ser assim, gente Quando começarem com essas merda ali na casa Eu vou gravar pra vocês E eu vou fazer esse tipo de coisa Tu ainda voltou aqui ou desgrama? É o Jonathan que manda aqui Como é que é? É o Jonathan Vai fora! Esse aí também tem bala Que asqueira é essa? Pô, vamos fazer a baseada pra... Já vamos tudo aqui toda hora É uma merda, pô Vou juntar minhas coisas Eu vou passar daqui Você tá gravando essa porra? E para que eu tô gravando Não vai postar Não, vou postar sim Vou Lá, e para Mostra a realidade Mostra a tua verdade Mostra, mostra a tua verdade É, eu fico sozinha mesmo Sozinha, pelo menos a casa fica limpa As coisas ficam em ordem E eu não tenho que ficar curando Teus amigos tudo chatos, folgados E me caporando Vai! Quero ver, vai, 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 vai Mete o pé Mete o pé, bonito Ai Quero ver embora mesmo Olha, tu sabe que vai Pra não voltar mais, né, filha? Que eu não tô quer de volta Você acha que eu vou chorar? Você acha mesmo que eu vou chorar? Vai, não sabe nem onde tá as coisas, ó Não sabe nem procurar as coisas Não precisa de nada É tão organizado Que ele nem sabe onde é que fica as coisas Depende de mim pra tudo, né, bonito? Ai, agora que eu vou viver sozinho Vai, vai Vai Não é assim Não é assim, mano Deixa, Matheus Os amigos são folgados Amor, você sabe que teus amigos são folgados, cara Você sabe que é meu horário de trabalho, amor Olha o jeito que você aloca nada, velho Olha o jeito que você deixa eles faltarem com respeito comigo, amor Você dá o exemplo de faltarem com respeito comigo Que tipo de homem que você é A minha casa é um homem Ai, você manda Você mora sozinha? A casa é só sua Vai lá, ô machistão A casa é só sua Responda, hein Não precisa ir embora, mano Vai Seja humilde, cara É, que é da onde machão Não sabe se eu tava brincadeira Ô, boca aberta Você sabe muito bem Que eu tava de brincadeira com você Ô, tanto Eu tenho que ficar aturando essas merdas Desse espiar o dia inteiro Eu não posso nem fazer uma trollagem Mas que eu botei todo mundo pra correr Eu botei, né, Matheus? Eu botei todo mundo pra correr Eu botei Amor, pare, nego É brincadeira Gente, ele já acreditou Ai, como ele é sensível Não sabe nem brincar, ô moça Ai, daqui Você não vai embora Não, você não vai embora Eu tô mandando teus amigos embora É, não tô te mandando embora Vem Ô, rapazada Pode entrar pra dentro Que quem manda sou eu Pode vir É sério Pode vir Que quem manda sou eu Ó, respeito Em primeiro lugar É, respeito É aquele folgadinho ali, ó Pode mandar pedir desculpa pra mim Não, eu tô indo embora, mano Tá indo como assim É, tu manda essa bagaça aqui, velho Ela não paga nada Não paga conta nada Como é que é? Ô, amigo, abaixa a bola Vai fora É verdade Ô, meu Deus Você tá o jeito aí, cara Ó, amor, tá vendo? Eu tento trollar e olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Falta de respeito Olha a falta de respeito Do teu amigo Sim, mano Ó, caramba aqui, ó Você acha bonito isso aí? Não tá tudo bem As coisas aí não vai Vai, vai, vai Vamos, então vamos Então vamos, vamos Ó, e não volte Porque eu não vou abrir o portão Mete o pé, vai Vamos, vamos Suma Suma O camaro, caralho Vai levar o caralho Suma barra aqui Vai Agora também não tô trollando mais Agora não volta mais, praga Passou até o cadjar nessa merda Pronto Né, neguinha? Pronto, Matheus Ficamos sozinhos Tá vendo? Fui tentar trollar Brincar Me dei mal Mas ao mesmo tempo Me dei bem, né, Matheus? Que agora eu vou ficar sozinha Ó, deixa eu ter a mala Aí, ó Vai ter que voltar a buscar, coitado Só vai ficar querendo as roupas dele Acabou Solteira, sozinha E com o camaro, com a xj E com o gofo Tudo no Na garagem E com o camaro 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 E com o camaro